Fala, meus amores! Olha só, Catochi, qual o maior sonho das pessoas que eu escuto é viver de renda, investindo e viver de renda? Ficar relax time. Catochi, o que você faria se você já pudesse viver de renda? Eu não estaria aqui. O bom é que o Catochi... Por que você não me levava? Quer fugir de mim, empurrado sozinho, esse Catochi? Todo mundo quer viver de renda. É uma coisa maravilhosa investindo. O que a gente veio falar nesse vídeo hoje? Quando você investe no exterior, você recebe dividendos em... Dólares. E aí, convertendo, a gente trouxe para vocês como ganhar mil reais por ano investindo em ações lá no exterior. E também como ganhar 12 mil reais por ano, Catochi. Como ganhar 12 mil reais no ano, ou seja, mil reais por mês. Antes de começar, Catochinho, já faz o seguinte, deixa o seu like. Fortalece o nosso canal que a gente vai trazer muitas, mas muitas notícias maravilhosas para vocês, ó. Sempre, ok? Dá o like, meu amor, e fica aqui com a gente. Primeira empresa é a AT&T. Todo mundo conhece. Empresa aí de entretenimento, telecomunicações. Todo mundo, Catochi. Quando eu morava lá fora, eu comprei isso aqui no canal. Eu tinha o AT&T. Então, todo mundo conhece. Lá fora, é muito falado. Vamos falar um pouquinho dessa empresa aí para você. O Wireless é o maior negócio da AT&T, contribuindo com cerca de 40% da receita. A empresa é a terceira maior operadora sem fio dos Estados Unidos, conectando 64 milhões de clientes pós-pagos e 17 milhões de clientes de telefones pré-pagos. A WarnerMedia também contribui, com pouco menos aí de 20% da receita, com ativos de mídia que incluem ADBO, as redes a cabo Turner e os estudos da Warner Brothers. Volta para mim, código dela na bolsa é a sigla T, cotada hoje a 30 dólares e 74 centavos na data de hoje. A gente sempre fala, Catochi, a gente traz um manual completo, Manuel, um manual completo, para você saber dados importantes para investir em uma empresa, indicadores importantes, tem que estudar, tá bom, meu amor? Tem que estudar e tem que saber. Então, coloca aí na tela, por favor, meu menino maravilhoso Catochi, os indicadores da AT&T. ROIC de 0,12%, ROIC de menos 3,10%, margem líquida negativa também de menos 3,13% e o crescimento da receita nos últimos 3 anos foi de 2,28%. Dívida sobre o patrimônio é de 1,11% e entregou um dividend yield bom de 6,73%, pagando um dividendo por ação de 2,8 dólares. Então estão aí alguns indicadores da empresa e o quanto ela pagou de dividendos. Agora, vamos fazer uma conta, Catochi, que é importante. Quanto você teria que ter investido na AT&T para você ter mil reais no bolso por ano? Vamos colocar na tela, Catochi, para ficar mais fácil para os meus grandes e enormes investidores e investidoras. Olha só, para você ter mil reais da AT&T nos últimos 12 meses, você teria que ter 88 ações da empresa, que na cotação atual seria aí 2.702,48, porém em reais seria 14 mil reais, 863,64 centavos. Então em reais você receberia em dividendos no ano R$ 1.006,72. E aí, voltando, a gente vai colocar uma outra conta para vocês. Eu gosto de colocar aí na tela para você ter tranquilidade na hora de avaliar. Coloca aí na tela para a gente, menino de ouro. Para você receber mil reais todo mês, o valor investido deve ser aí de 32.429,76 dólares, que em reais seria de 178.363,68. E aí esse valor daria uma renda em dividendos totais no ano de 12.080 reais. Coisa boa, né, Catochi? Aí é muito bom. Carol, mas eu preciso começar com muito dinheiro. Carol, é impossível para mim esse valor é... Calma, meu amor, dá para começar e a gente vai mostrar para você. Tudo tem um começo e com tranquilidade e com segurança. Antes de falar a segunda ação, faz o seguinte, já vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro aí das novidades. E agora sim, Catochi, vamos falar a nossa segunda ação aí para você ficar de olho. Segunda ação é a Williams Companies. Coloca aí na tela, Catochi, por favor, a sigla dela. Na bolsa é WMB. E na data de hoje, uma ação está custando 23,95 dólares. Para quem não sabe, a Williams é uma empresa de energia intermediária que possui e opera aí grandes sistemas de dutos da Transco e da Northwest e ativos de coleta, tá gente? A gente processa e armazena gás natural associados. Em agosto aí de 2018, a empresa adquiriu os 26% restantes da propriedade do seu sócio limitado, Williams Partners. Volta para mim, a gente sempre traz o que a empresa faz. Porque você tem obrigação como investidor e investidor de saber o que a empresa faz. Tá bom, meu amor? Cuidado. Não é só olhar dividendo, não é só olhar o que o amigo está falando, o que a amiga está falando, tem que prestar atenção nisso. Na tela agora, coloca para mim, menino de ouro, os indicadores importantes fundamentalistas da empresa. PL de 140,85, o ROIC de 3%, o ROE de 1,66%, margem líquida de 2,69%, crescimento da receita nos últimos 3 anos foi negativo, de menos 1,31%, e a dívida sobre patrimônio é de 1,91%. Pagou aí um dividend yield de 6,72%, pagou um dividendo por ação de 1,64% em dólar. E a gente sabe, tem que se expor ao exterior, tem que se expor a moeda, o dólar é a moeda mais forte do mundo. E agora, vamos fazer aquela conta, Catoche, para o pessoal saber? Coloca na tela com tranquilidade, para o pessoal olhar com calma aí. Para você receber R$ 1.000 da Williams Companies nos últimos 12 meses, você teria que ter 111 ações da empresa, que na cotação atual seria R$ 2.658,45, que em reais dá R$ 14.621,47. E aí, então, em reais você receberia em dividendos R$ 1.001,22. Aí você vai me perguntar, mas Carol, como é que eu faço para ter R$ 1.000 todo mês? A gente também trouxe essa conta para você, facilitando sua vida. Coloca aí na tela, menino de ouro, por favor. Para receber R$ 1.000 todo mês, o valor investido deve ser de R$ 31,901,40, que em reais seria um valor de R$ 175.457, um pouco menos que o valor da primeira. E aí, esse valor daria uma renda em dividendos totais no ano de R$ 12.014,64. Certo, Catochi? Certa resposta. Certa resposta. Certo. Catochi, você está muito cedo, hein? Eu acho que você já está vivendo em renda, viu, Catochinho? Será? Será? Mas será? E antes de falar a terceira ação, muitos de vocês me perguntam, mas Carol, como é que eu começo? Carol, o que eu faço? Meu amor, fique tranquilo, tranquila. Abre uma conta em uma corretora norte-americana onde está acessível para os brasileiros, a Avenue. Eu utilizo a Avenue, a plataforma toda em português. Ó, gratuitamente, você vai lá, digitalmente, abre sua conta em minutos e começa a investir no exterior. Taxa zero, tá gente? Taxa zero para investir na Avenue. Tá na hora de começar. Mas Carol, precisa ter muito dinheiro. Não, meu amor. Você pode começar com 30 dólares, 10 dólares, 20 dólares, mas tem que começar. Olha para o lado. Catochinho, vamos deixar aí o primeiro link da descrição do vídeo. Primeiro link. Abre a conta na Avenue e já começa a fazer seu patrimônio. E também eu quero deixar para vocês aqui, gente, que é importante saber corretoras seguras, tá? Para investir. Primeiro em português, que facilita a vida do brasileiro. E coloca a nota aí do reclame aqui da Avenue. Só para vocês verem. Terceira empresa é a Altra Group. Menino de Ouro coloca aí na tela o código de negociação. Dela é a MO e hoje cotada a 47 dólares e 5 centavos. A Altra é composta por Philip Morris USA, US Smokeless Tobacco. No marque, a Altra detém uma participação de 10,2% na maior cervejaria do mundo. Olha o nome dela aí. Nome difícil, porém muito boa. Por meio de suas subsidiárias de tabaco, a Altra detém a posição de liderança em cigarros e tabaco sem fumaça nos Estados Unidos. E a segunda posição em charutos feitos à máquina. A marca Malboro da empresa é a marca líder de cigarro nos Estados Unidos, com 43% de participação em 2020. Então volta para mim, empresa grande, né? Empresa que tem grandes marcas, Malboro que a gente conhece. Uma empresa que tem aí, que é consolidada. Mas a gente também traz para vocês os indicadores fundamentalistas que é muito importante para você avaliar. PL de 19,69. ROIC de 15,74%. ROIC de 98,42%. Altíssimo ROIC. Margem líquida de 21,40%. Crescimento da receita nos últimos 3 anos foi de 2,25%. Dívida sobre o patrimônio é de 10,38. Ele é bem alta. Pagou um dividend yield aí em dólares de 7,24%. Que dá um dividend aí por ação de 3,44 em dólar. Volta para mim. Agora a gente vai fazer aquela conta que vocês querem saber. Coloca aí na tela. Carol, como é que eu receberia mil reais? Quero saber. Coloca aí investindo no exterior. Olha só. Para receber mil reais da Altra Companies nos últimos 12 meses, você teria que ter 53 ações da empresa. Que na cotação atual seria aí 2.493,65. E em reais isso dá um valor de 13.715,75. Então em reais você receberia em dividendos 1.002,76 reais. Então Carol, como é que eu receberia mil reais todo mês? Quanto que eu teria que ter investido nessa empresa? Trouxemos para você também aí. Coloca na tela meu menino de ouro. Olha lá. Você, para receber mil reais todo mês, teria que ter um valor investido de 29.923,80. Que em reais daria aí um valor de 164.580,9. Esse valor daria aí uma renda em dividendos totais no ano de 12.033,12 reais. 1.033,00. Lembrando, meus amores, que a gente aqui traz fatos, dados, indicadores, mas não é recomendação de compra. Estude, invista com tranquilidade e saiba o que está fazendo. Bom, por hoje é só. Ó, vamos deixar aqui também um card. Vocês adoram essas palavras, dividendos. Como ganhar mil reais investindo em ações na bolsa aqui no Brasil. E ficou muito bacana esse vídeo. Corre aqui. O card está aqui. Como ganhar mil reais investindo em ações brasileiras. E por hoje é só. Né, menino de ouro? É... Acabou. Acabou. Mas a gente volta. Mas a gente sim fala. Voa, Brasil! Começa! Fiquem com Deus. Ó, e até o próximo vídeo.